Oi, oi povo sexy! Eu vou tentar dar uma censuradinha de vez em quando em algumas palavras quando eu lembrar pra ver se as plataformas me abraçam um pouco com mais carinho. Então, hoje eu vim pra uma live bem rapidinha, acho eu, e bater um papo com vocês e trazer mais perguntas, na verdade, do que respostas. Deixa eu colocar aqui também, nos comentários, e fixar. E mostrar minha juba, que eu mudei a cor, não dá pra ver muito bem no vídeo, mas tá vermelhinho, daqui a pouco vai dar uma clareada. Eu queria mais claro, mais vibrante, mas saiu isso aqui, gente. É o que temos para hoje. E já que, né, mudei um pouco, fiz uma escova e é isso, mas daqui a pouco meus caixinhos voltam. E hoje eu quero trazer essa reflexão que eu tenho pensado bastante, tenho visto alguns materiais, algumas pessoas que estão aí também estudando, refletindo e aprofundando sobre esses temas. Então, é, se faz sentido essa separação de conceitos entre masculino e feminino. Antes de trazer mais algumas reflexões pra vocês, eu quero lembrar que agora, no final do ano, eu vou continuar sem, por mais um tempinho, né, até começo do ano que vem, provavelmente, sem vender cursos online, mas quem quiser atendimento comigo, pode me contatar, que a agenda tá aberta. Então, tem atendimento personalizado online, tanto pra pessoas sozinhas, né, individual, quanto pra casais, trisais, quadrisais, etc. Ou grupos, né, família, enfim. Então, ou uma combinação dessa. Geralmente é uma combinação quando tem mais de uma pessoa envolvida, né, eu não vou direto com as pessoas juntas, eu vou escutar, geralmente, elas separadamente, pra daí a gente juntar. Então, é bem simples, não tem segredo nenhum, vocês me mandam mensagem de preferência aqui no Instagram, e eu passo os detalhes pra vocês, pra marcar o horário de vocês, tá bom? A respeito do assunto de hoje. Quando a gente pensa, né, em características, por exemplo, que a gente classifica como feminino e masculino, a gente, se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente começa a ver um certo padrão que não necessariamente faz muito sentido ou seria o melhor pra gente, né? Então, se a gente parar pra pensar, por exemplo, aspectos que a gente põe na caixinha de masculino, seria o que, por exemplo? Força, poder, assertividade, agressividade, brutalidade, uma certa violência, que provê, né, dinheiro, que faz negócios, vida pública, e aí, né, dominância. E aí, quando a gente pensa em conceitos, em aspectos, em características que a gente geralmente atrela, associa ao feminino, é delicadeza, beleza, doçura, graciosidade, submissão, lar, cuidado, afetividade, o emocional, o masculino, tá lá no racional, né? E essa questão da submissão acaba sendo atrelada também, né? Então, além de associar como se a gente, por nascer de certa forma, fosse naturalmente daquela tendência, daquele jeito, por mais que tenham ondas aí, e aí, agora eu vou colocar uma opinião não muito popular, digamos assim, é que tá tendo uma onda forte com essa questão de resgatar o sagrado feminino e o sagrado masculino. Eu ainda tenho dúvidas, por isso que eu estou trazendo mais perguntas do que respostas hoje, porque eu fico ainda muito com o pé atrás, muito na dúvida, em até que ponto isso é realmente saudável, porque, primeiro, que me parece um tanto quanto transfóbico e focado só na biologia, e atrelando de novo essa biologia a essas características nas caixinhas, por mais que se fale que todo mundo tem essa combinação dos dois, do masculino e do feminino, me parece um discurso ainda falho. Me corrijam, né? Se vocês têm mais conhecimento aprofundado nessa questão específica, mas pensem melhor o porquê que a gente fala que a pessoa é feminina ou afeminada, né? Por certas características, ao invés de só falar, ah, que pessoa delicada, que pessoa doce, que pessoa meiga, né? Que pessoa cuidadosa. E, em vez de falar pra pessoa que é masculina ou masculinizada, por que a gente não fala, nossa, como essa pessoa é, sei lá, forte, assertiva, enfim, né? Essas características associadas ao masculino. Por que a gente chama de masculino e por que a gente chama de feminino? E o português também tem essa questão bem forte de colocar, né? Artigo, oh, ah, em coisas, em tudo, né? Então, não são todas as línguas que têm tanto essa questão de colocar gênero nas coisas. Tem muitas línguas latinas que têm isso. Só que tanto não fazem sentido que tem palavras que em uma língua é feminino e outra masculino, né? Nariz é um exemplo que, em português, é o nariz, é masculino. Mas, em espanhol, é la nariz, é o feminino. Então, quem dita isso, né? Como que se chegou a essa conclusão? E isso vai estar muito presente em expressão de gênero, né? Em como a gente se veste, como a gente se coloca para o mundo, como a gente externaliza, né? E como a gente está na aparência também. Então, hoje foi esse apanhado de várias reflexões que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que faz sentido para vocês. Para mim, faz mais sentido a gente sempre lembrar que o ser humano não é só um ser biológico. Se a gente reduz a nossa existência só ao biológico, a gente não está vendo o todo. O ser humano é um ser biopsicossocial. Então, se a gente não vê ele como um todo, a gente está faltando alguma coisa ali na análise. Então, não é só a construção social, não é só o psicológico, não é só o biológico. É o conjunto do biopsicossocial. Então, coloquem para mim nos comentários o que vocês acham desses conceitos de masculino e feminino. Quem quiser atendimento personalizado online comigo pode me mandar mensagem e a gente marca o seu horário. E semana passada, inclusive, eu não fiz live porque, de novo, eu tive falhinhas técnicas aqui que eu preciso comprar outro aparelho. E hoje, como o vídeo é mais curtinho, provavelmente eu vou colocar no YouTube hoje mesmo, mas no máximo até amanhã, como sempre, colocarei lá. E hoje, inclusive, minha internet do Wi-Fi não funcionou. Eu espero que o sinal hoje com o 4G tenha funcionado bem. Daqui a pouco eu vejo. E aceito feedbacks, aceito sugestões. Estou aqui tentando mudar um pouco porque falar desse assunto de sexualidade humana é bem complicado em várias redes, né? Então, eu estou pensando em dar uma repaginada, não foi só o Visu. Então, vou tentar fazer algumas mudanças aqui, mas, às vezes, até é um pouco difícil de fugir porque eu gosto do jeito que eu trabalho aqui. Então, aceito sugestões. E até a próxima, gente. Continuem celebrando a pluralidade. Tchau, tchau.